No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco mais do cantinho onde eu gravo, o cantinho da beleza, o cantinho da bagunça Quem me acompanha lá pelos stories do Instagram viu que eu tava numa arrumação desse novo canto Ainda não está 100% arrumado, inclusive eu vou filmar bem na real pra vocês De como ele costuma estar no dia a dia Tudo bem que eu dei uma arrumada básica, mas ele costuma estar um pouco mais bagunçado na correria do dia a dia Realmente fica tudo espalhado Tem algumas coisas ainda que eu quero arrumar, tem alguns detalhes ainda que eu quero organizar Mas como é um dos pedidos que vocês mais têm feito ultimamente, resolvi gravar logo do jeito que ele tá Então hoje eu trago vocês pra conferir um pouco mais do canto onde eu passo horas gravando e editando Então ao entrar essa é a visão do quarto Vou começar por esse canto aqui que foi o primeiro que eu organizei porque já tinha a bancada E eu só coloquei o meu camarim que é móvel, que vocês já estão cansadas de conhecer Quando eu digo móvel ele é soltinho, tem só algumas coisas mais pesadas aqui por dentro segurando Esse camarim inclusive eu comprei no Mercado Livre na época, foi bem conta Hoje eu não coloco link pra vocês porque o vendedor não vende mais Ele aceso fica assim e muitas das vezes eu gravo de costa pro camarim Ele fica virado de frente pra câmera, então esse é mais um canto onde eu costumo gravar Então é uma bancada fixa que dá continuidade aqui com esses nichos Sempre deixo coisas aqui em cima Eu queria de fato deixar essa bancada mais livre, mais lisa pra não ficar com aspecto de bagunçado Mas não dá, no dia a dia eu prefiro que fique tudo aqui Que já fica à minha vista, não fico atrapalhada na hora de pegar as coisas Daí que aqui tá separado algumas das bases que eu fiz resenha recentemente Bases que eu tô analisando ainda pra fazer comparação Procuro deixar produtos aqui nessa bancada, o qual eu uso mais diariamente Então tem aqui os hidratantes labiais da Nivea Tem vários, lip tint, protetor, sabonete Aqui tem essa prateleirinha aqui que eu adoro Muitos de vocês perguntam quando eu tiro fotinho com ela aparecendo Na época eu comprei no Cassula, é em Rose Gold, linda Eu boto os creme tudo ali pendurado A plantinha pra poder dar destaque, uma cor Aqui deixa os pincéis bem à vista também Inclusive estão todos sujos, precisando ser lavados Esses são aqueles potinhos que eu sempre mostro pra vocês Do Amigão, de loja de 1,99 Esses dois aqui eu pintei de Rose Gold Na época compartilhei lá no Instagram Ah, esqueci de mostrar Aqui em cima também tem mais alguns copinhos de pincéis branquinhos Deixa aqui pra não muvucar mais do que já está muvucado Lembrando, gente, que eu tô mostrando pra vocês Mas, obviamente, nem todo mundo precisa disso, né? É com o tempo, com essa questão de trabalhar mostrando as novidades E testando as novidades Acaba que, de certa forma, acumula alguns produtos Mas não deixa de ser um trabalho E isso não quer dizer que todo mundo precisa disso Obviamente que não Comprei esse abacaxezinho Rose Gold aqui pra decorar E acabou virando suporte de esponjinha Tô precisando lavar também as bichinhas Essa bicicletinha, não sei se vocês se lembram Minha mãe que me deu Por saber que eu gosto de Rose Gold E daí que também tá virando suporte de esponjinha suja Eu preciso lavá-las Aqui deixo mais alguns produtos pra pele Nesse cestinho Aqui essa caixinha organizadora Coloco todas as palhetinhas de sombra e iluminador Aqui na lateral esse armário de acrílico da Visela Achei ele bem bonitinho Tô mantendo ali aqui por enquanto Porque eu tô pra tirar fotos dos produtos Que não adianta Eu mostro em vídeo Mas eu sou apegada no blog ainda E eu tenho fé Que eu vou conseguir conciliar tudo E tirar fotos E postar no blog também Depois de tirar foto Sim, vou separar algumas coisas Como eu sempre faço Pra apresentar algumas meninas Aqui tem minha caixinha de bijus As bijuterias Linquinhos quase no mesmo formato Tudo pequenininho Aliás, tem alguns aqui que eu ainda não usei Ali tá a câmera Eu costumo deixar ali Um quadro decorativo E eu uso essa cadeira Que muitos de vocês também perguntam Quando eu mostro no Instagram Se ela é confortável Se ela é resistente Eu tenho essa cadeira Há cerca de 2, 3 anos Se eu não me engano Não é confortável Inclusive eu tô pra comprar uma cadeira nova Porque eu passo horas nessa cadeira E é muito incômodo Acaba doendo a minha coluna Ela com o tempo sozinha Vai saindo os parafusos Que ficam embaixo dela Não sei o que acontece Então tem que ter muito cuidado Assim, é boa pra sentar Mas é mais decorativo Do que confortável Daí eu boto esse tapetinho E fica decorativo No momento eu tenho só essa cadeira aqui no quarto Então às vezes ela fica desse lado Às vezes ela vem pra esse lado do computador Fica dançando pelo quarto Aqui nessa base do nicho Ela tá meio bagunçada Mas assim É uma bagunça que eu entendo Por quê? Aqui eu deixo separado Meio que por tópicos de vídeo Que eu tô querendo gravar Então aqui Eu separei os produtinhos Pra fazer o vídeo testando Esses produtos que eu ainda não usei Aqui dentro dessa bolsa Tem os produtos da Tracta Que eu comprei recentemente Que eu vou testar E vou mostrar em vídeo E aqui são produtos que eu já usei Que eu já testei Mas tô querendo tirar foto também Então eu deixo separado Aqui tá a caixinha da Visela Que eu ganhei com os batons Que eu não consigo desapegar Por causa desses doguinhos Aí fica aqui decorando E esse lado lateral aqui É a janela Essa cortina está amarrada Com a fitinha Que certa vez veio em alguma caixinha Que agora eu não me lembro qual é Daí que eu achei um tom de azul tão bonito Que eu resolvi deixar Pra amarrar a cortina E ficou desse jeito Eu achei fofo Mas normalmente eu deixo a cortina fechada Porque como vocês podem ver O sol bate bem forte pra cá Ao lado dessa bancada Onde eu fiz penteadeira Tem o guarda-roupa Desse lado do guarda-roupa Eu coloco os equipamentos É aquela bagunça básica Tripé, ring light Tudo que é equipamento Que eu uso na hora de filmar o vídeo Aqui tem mais equipamento Coisas que eu fui comprando Ao longo dos anos Mas muitos deles Fica aqui guardados E eu quase não uso Porque eu achava que era uma coisa Chega na hora É outra Não é tão bom assim Desse lado eu já guardo Algumas coisas De maquiagem Aqui tem bolsa vazia Aqui tem produtinho Que eu vou testar ainda Algumas necessaires Nessa caixinha aqui Tem coisa de cozinha São aqueles utensílios Que eu comprei e mostrei pra vocês No vídeo Inclusive tá tudo novinho Eu ia gravar testando Usando pela primeira vez Aqui separo alguns tecidos Documentos Nessa outra gaveta Mantenho a arrumação Que eu já tinha mostrado pra vocês Em outros vídeos Uso essas gavetas Pra guardar de fato Maquiagem Separo por caixinhas Eu acho que fica mais fácil Até pra eu visualizar E pegar os produtos Então aqui tem a caixa das bases Caixas dos batons Máscara pra cílios Lembrando gente Que tem muito produto Tem Mas é aquele ponto Que eu já falei Muito desses produtos A embalagem tá vazia Principalmente Quanto a máscara pra cílios Eu gosto de guardar Pra ter como referência Depois Caso alguém pergunte Sobre o resultado E aí eu lembro Do aplicador Lembro que eu já usei Lembro que eu já resenhei Assim como base também Tem base aqui vazia Eu mantenho a embalagem guardada Pra eu me recordar E nessa outra gaveta Tem produto de uma marca Que eu separei aqui Pra presentear E algumas pra tirar foto Cílios postiços Nessa caixinha tem lápis labial Lápis pra sambucelha Aqui tesourinha Cola Pinça São mais lápis pra olhos Pra sambucelha também Aqui canetas de delineadores Delineadores em gel E essa caixinha Lencinhos demaquilantes E esse é o lado que eu recentemente Consegui organizar e definir Muitos de vocês gostaram Dessa arrumação Inclusive é um dos meus lados favoritos Eu gostei muito da forma que ficou Aqui eu deixo esse abajuzinho Fica como destaque no vídeo Às vezes a noite a luz está muito forte Aqui do teto Aí eu deixo ela ligada Comprei no Amigão Compartilhei com vocês na época Foi R$59,90 Achei ele muito bonitinho Diferente Aqui os quadros também Foram comprados no Amigão Compartilhei com vocês Quadros de R$7,90 R$14,90 O quadro tem esse detalhe Rose gold lindo Esse aqui é mais prateado Com essa costela de adão Esse daqui é um vidro transparente Mas como a parede é branca Ela dá esse destaque Como se fosse um quadro branco Com essa plantinha aqui verde E ao redor rose gold também Mantive aqui a mesinha do computador Essa mesa eu tenho há muitos anos Na época eu acho que eu comprei Na Magazine Luiza Se não me engano Bem em conta Ela tem uma gaveta aqui Aqui esse vasinho Que eu comprei na Kamikado Coloco essa plantinha artificial Também pra dar um destaque E basicamente é isso A mesa do computador Eu já deixo um pouco mais livre O celular sempre carregando Mouse Porta canetinha Aqui tem o tal do gaveteiro Que eu busquei tanto Cacei tanto Compartilhei com vocês A minha saga Estava precisando de um gaveteiro Pra deixar as coisas Um pouco mais organizadas Inclusive eu tô querendo Comprar um outro Inicialmente eu comprei só um Pra ver como que iria ficar Se eu conseguiria organizar A minha ideia é deixar Um desse lado E o outro naquele buraco ali Antes deixa eu mostrar em cima Fica essa luminária aqui Rose gold decorativa No momento não está acendendo Está sem pilha Mas eu deixo aqui decorando Esse vasinho Com a costela de Adão desenhada E duas folhas de costela de Adão Comprei em uma lojinha de plantas Que fica no Optal Aí eu dobrei um pouco Porque ela é bem mais compridinha E esse vaso eu comprei na Kamikado Saiu bem em conta também Só não lembro agora o valor E aí eu coloquei aqui dentro E dá um leve destaque também Não só no quarto Como na hora que eu estou filmando E agora sim O gaveteiro eu comprei na Praça 2 Em Vigário Geral Ele na verdade era R$200 e pouco Saiu por R$180 no pagamento à vista Estamos a caminho de Vigário Geral Mais precisamente Praça 2 Eu estou aqui com a minha sobrinha Irmão e cunhada aqui à frente Hoje o Uber é meu irmão Precisar só chamar Tamo junto Ai meu pai Tamo chegando galera Tamo chegando né Galerinha do YouTube É o que? Galerinha do YouTube Gente cheguei na loja Cezinha de cara Eu estou perdida aqui Doidinha É muita coisa Olha Aqui ó Tá doida aqui ó Gente Parece que viu um doce Tá de olho nessa casinha aqui ó Gostou muito É muito Tem que ter um muito E eu achei o gaveteiro Não é igual O que eu estou procurando Mas é mais parecido assim Tem as gavetinhas na vertical E aqui ele está custando ó R$219,90 Ele é menor que o tamanho Que eu estava procurando Mas é o suficiente Vem com oito gavetinhas Aqui ó Bem leve Olha eu acho que eu vou levar Não atende Dá pra botar os produtinhos ali Dá pra organizar São oito gavetas no total As gavetas são assim ó Lisas Deixa eu mostrar aqui pra vocês por dentro É só de encaixe E as gavetas estão super bagunçadas Porque eu ainda não consegui encontrar Um organizador Alguma coisa que deixe Mais separadinho Então por enquanto eu taco o produto aqui Separo só por definições de produto Como por exemplo Essas duas aqui Eu separo produtos pra pele Que eu ainda vou testar Aqui eu já tenho esses três potinhos Organizadores Só que eu não gostei muito não Porque não deu de fato No espaço da gaveta Ficou meio bagunçado Mas eu estou definindo ainda Aqui eu separo os produtos Que já fiz vídeo Mas eu quero tirar foto Ou quero testar mais um pouco Aqui eu separo os produtos Também Belin Que tem Miss Lari Arky Makeup Aqui eu deixei separado Produtos recentemente lançados pela Eudora Que eu estou usando Testando Quero fazer um vídeo só com eles Lip tint da Ruby Rose Que eu estou devendo A palitinha da Bruna Tabasco Que está ali Perdida E nessa última gaveta Tem produto da Diva Amor Diva Amor Alguns eu já usei Inclusive em alguns vídeos Outros ainda não Mas eu estou pensando em fazer um vídeo Só com eles Inclusive testando as bases Que eu ainda não testei E aqui do lado tem esse carrinho Gaveteiro Carrinho bandeja Também é antigo Já tem um tempo E a arrumação nele Continua a mesma Que eu já tinha mostrado pra vocês Aqui eu deixo essa prateleirinha Rose Gold de perfumes E um coraçãozinho de cerâmica Onde eu boto meus brinquinhos Tudo a mesma coisa Vocês estão vendo? Só um brinquinho pequenininho Aqui embaixo nessa prateleira Eu deixei uma caixinha separada Com produtos pra cabelo Que eu estou testando Ou que eu ainda vou testar Deixo aqui bem à vista Pra que eu não esqueça Na gavetinha de baixo Tem a separação Do mesmo jeito Que eu já tinha mostrado pra vocês Outras vezes Aqui separo os corretivos Desse outro lado aqui Eu fiz um improviso Com a caixinha Com um pedaço de papelão E separo tudo que é pó Tem blush Tem pó de contorno Pó solto Eu vou atrás do outro gaveteiro Pra poder justamente Desafogar isso aqui E deixar mais organizado Do que tá aqui Que realmente isso me dá Uma certa agonia Aqui eu deixo só iluminadores Aqui palitinhas Seja pra olhos e pele E aqui também Mais palitinha pra olhos Pra finalizar Tem esse cantinho Que eu arrumei recentemente também Mas que já estava avançado Nessa parede aqui Eu coloquei mais quadros Esse também comprei no Amigão Foi R$14,90 Se não me engano Esse aqui eu comprei Numa loja de decoração Que fica no hospital E esse também foi um quadro do Amigão Sofazinho Que fica mais bagunçado Do que arrumado É o sofazinho Onde o bolinha Sempre tá deitado Quem tá aqui em casa Passa pelo quarto Fica Ele na verdade É um sofazinho assim Era da varanda Só que como Ele ficava mais enfeitando Do que sendo usado Taquei o lençol por cima E falei Vou utilizá-lo no quarto Pra servir de suporte Ou pra sentar de fato Virar mais um cantinho Pra gravar Quando eu estiver sentada Aqui nessa posição E basicamente é isso No início do vídeo Vocês viram que a porta Do lado de fora Ela tá marrom É porque a gente Envelopou Essas portas aqui Eu deixei ela Nesse tomzinho Mais acinzentado Não chega a ser contact Mas é um material próprio Pra envelopar móveis Fica com esse ar Mais clean aqui pra dentro Essa porta aqui É o banheiro O banheiro onde eu costumo Gravar, mostrar pra vocês E esse é o quartinho Onde eu fico Onde eu passo os momentos Gravando, editando vídeo Foi um prazer Mostrar pra vocês Como que é Aqui desse outro lado Na real Eu espero que vocês Tenham gostado de conferir Se você gosta desse tipo de vídeo Mostrando a arrumação Mostrando a organização Deixa aqui seu gostei Pra eu saber E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau